Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalados, tá? Aqui eu vou estar usando uma linha de viscose e uma agulha número 5 de 3 milímetros, tá? Então, aqui eu vou fazer o múltiplo de 13 mais 1. Então, aqui é só fazer 13, mais 13, mais 13, até o tamanho que você quiser. E lá no final, é só acrescentar mais uma correntinha extra, tá bom? Então, essa primeira carreira vai ser uma carreira de base, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, aqui tem 4. Aqui na quinta correntinha, eu vou puxar aqui uma laçadinha, uma vez, duas e três. Aqui eu arremato, e arremato. 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, 1 ponto baixo, 3 correntinha, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2, no terceiro, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, 1, 2, 3, 4, aqui no quinto. Vou puxar uma laçadinha, 1, 2, 3, arremato e arremato. 3 correntinhas. E aqui no mesmo lugar, vou fazer novamente, tá? 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2, no terceiro, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, vou fazer aqui, ó, um ponto puff de 3 laçadinhas, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, aí eu puxei a cordinha antes de terminar o ponto. Pronto, consegui. Aqui, tá? Então, aqui eu arremato e arremato. Faço uma correntinha, e aqui no mesmo lugar, um ponto alto, tá? Então, agora, a primeira carreira. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Aqui nesse espaço, um ponto alto, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Então, aqui, eu vou fazer um leque. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, é só repetir. Três correntinhas, na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Aí, você faz sete pontos altos. Três correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Três correntinhas, sete pontos altos. Então, aqui no meu caso, eu vou terminar fazendo um, dois, e três. Aqui na terceira correntinha, um, dois, e três. Três. Tá? Quatro pontos altos. Então, eu vou repetir a primeira carreira, mas só que não vai ser assim, vai ser diferente, tá? Então, aqui, três correntinhas. Vou virar. Aqui, no ponto seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha. Então, bem aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer... O ponto puff. Três correntinhas, e novamente, o ponto puff. Uma correntinha, aqui no leque, um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui, eu pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo, tá? Agora, eu faço uma correntinha, e aqui, eu faço ponto puff novamente. Então, aqui, uma laçadinha, dois, e três, arremato, e arremato. Três correntinhas, e novamente, um, dois, e três, arremato, e arremato, tá? Uma correntinha, aqui, para terminar, um ponto baixo, três correntinhas. Três correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, e aqui, no último ponto... Faço meio ponto alto. Então, agora, eu vou intercalar a carreira do leque, tá? Então, aqui, uma correntinha, vou virar. Então, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Três correntinhas. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Três correntinhas. Então, aqui tem três argolinhas. Eu vou pegar na argolinha do meio, e faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Aqui, novamente, o leque. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Tá? Então, um, dois, três. Então, aqui, ó. Eu pulo uma correntinha, na segunda correntinha, um ponto baixo. Então, agora, eu vou voltar à primeira carreira, tá? Então, aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui no mesmo lugar, vou puxar uma laçadinha, duas, três. Arremato, e arremato. Uma correntinha, e aqui é só fazer as argolinhas, que são três. Uma, duas, três, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha, e aqui no ponto baixo, é só fazer o ponto puff. Aqui, três correntinhas, ponto puff. Tá? Aqui, uma correntinha, e aqui, novamente, ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo, tá? Então, aqui, para terminar, eu faço uma correntinha, aqui no ponto baixo, que é o último ponto, eu faço um ponto puff. Uma correntinha, e aqui, um ponto alto, ok? Então, é só seguir fazendo esta carreira, e as demais. Olha só, fica bem, tipo, parecendo renda, né? E ainda mais, eu dei uma, né? Uma passadinha aqui, nesse pontinho, por causa da linha, né? Então, aqui, é o... Aqui é o direito, e aqui é o avesso. É que eu não tô enxergando mais, não, gente. Aqui é, é... É só olhar aqui, ó, tá? Olha só. Ok? Então, aqui é o direito. Vou chegar bem pertinho, para vocês verem melhor. Tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixem meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau. 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 Tchau.